Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar Quem escuta a mãe d'água cantar